É isso aí pessoal, bem-vindos a mais um Crossover. Hoje nessa quarta-feira, frio em São Paulo novamente. A quarta de 15 dias atrás também estava muito frio, mas hoje temos um calor humano aqui dentro dessa nossa cabine. Temos nada mais nada menos que Oswaldo hoje, Oswaldo Júnior, especialmente veio nos ceder as suas músicas, o seu tempo e contar a sua história. Não é o Edgão? Apresenta aí para a galera. Boa noite pessoal, tudo bem? Mais uma quarta-feira aqui, como o Di falou, de muito frio aqui em São Paulo. Mas de muito calor aqui que a gente vai fazer isso aqui tremer. E não por menos nosso convidado especial está aqui, DJ Oswaldo, Mr. Groove. Daqui a pouquinho vamos estar falando com ele, contando aqui todas as histórias. Tem muita pergunta que eu vou te fazer, Oswaldo, mas dá uma boa noite para o pessoal aí. Legal. Boa noite galera. Grande prazer estar aqui com você, Di, Digão. Obrigado pelo convite. Daqui a pouco aí vamos tocar muita música boa e contar aí várias histórias para vocês. Isso aí, para nós é uma honra. Obrigado irmão. Uma honra mesmo. Vamos que vamos. Uma honra. Di, como sempre você fazendo aí as ordens da casa aí, dando início aí a nossa quarta-feira de crossover. É isso aí, vamos ter mais, sem mais delongas, vamos de música. Crossoborororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo So good Your love is good So good So good So good Your love is good So good Your love is good So good Your love is good Your love is good So good So good So good Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tem o canal aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto